Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma live e ontem foi tudo certinho, a gente conseguiu bater um papo legal aqui e hoje a temática vai ser esmalte, a gente vai falar um pouquinho, vamos tentar trazer o Caio, que a gente fez uma live com ele, uma tentativa, né, anteontem e a internet não permitiu e hoje eu acho que a gente consegue fazer, né, vamos ver, só vou aguardar o Caio entrar, enquanto o pessoal também entra aí, o pessoal que já estava sabendo que ia ter hoje a live sobre o assunto esmalte, vamos aguardar aí a entrada aí de algumas pessoas e do Caio quando ele entrar para eu chamar ele aqui para a gente bater esse papo e está sendo bem legal pedir sugestão, o pessoal está dando sugestão de temas, achei muito bacana e na medida do possível a gente vai tentar falar com algumas pessoas que tragam conteúdos interessantes aí para a gente estar fazendo as próximas lives, né, e já tem algumas pessoas já certas para a gente fazer e conforme eu estou falando para você, a gente vai, o Caio já chamou aqui, vou chamar ele aqui guardando o Caio aqui, vamos ver E aí Caio? E aí César? Beleza? Oi César, que vai? Será que vai? Acho que vai, né, ontem foi tranquilo É, eu fiquei pensando assim, pô, sábado à tarde, né, então o céu azul, o sol, acho que ninguém vai assistir, né Mas ninguém está saindo de casa, né? Pois é Está todo mundo empurrando Aí você está num lugar bonito aí, hein? Gostou, é o quintal Boa, bacana, hein? Jorge Pessotti E Manuel Messias Ô, você é o cara, hein? É Parabéns Legal Então, vamos ver como é que vai ser, o pessoal vai entrar bastante gente hoje, não sei como é que é, no sabadão, né? Mas aí hoje a ideia, a temática é falar um pouquinho sobre o smart, né? A gente estava já falando aquele dia, já tinha começado a introdução, que estava bacana pra caramba Só que daí caiu, a gente não conseguiu, né? Completar Mas aí a gente vai dar a sequência Outra sequência, acho que vai ser até mais fácil E eu coloquei, depois eu vou falar de novo, mas eu coloquei no Instagram da Arte Brasil Eu não entendo direito, tá? Mas eu pedi pra colocar no Instagram da Arte Brasil Fórmula pra calcular a densidade e a viscosidade Então aí a gente já economiza um tempo no bate-papo Show Isso é bom Isso é legal E o pessoal tá entrando aí, né? Apesar do sábado, vamos ver como é que vai ser E o, pra quem, o Caio já participou de uma live aqui com a gente Já falamos um pouquinho do dia E aquele dia eu não consegui salvar o vídeo todo Mas hoje espero que dê tudo certo A gente salve lá no YouTube, pra quem não assistiu Poder ver sobre a temática também E pra quem não conhece o Caio O Caio é filho do seu Pascual Que produz as massas cerâmicas há muitos anos, né? E ele também, daí na outra live ele falou Ele também tem a loja lá na Arte Brasil, né? Que vende material pra cerâmica aqui em São Paulo E já tem uma história bem longa aí na cerâmica E tem informação também de cerâmica no Senai, né, Caio? Exatamente Eu tenho uma história longa, mas não sou muito velho É que eu comecei cedo É, começou cedo E hoje ele cortou o cabelo pra vir pra live, né, Caio? Você falou Consegui furar o bloqueio E fui lá no cabeleireiro e cortei o cabelo Isso é bom Porque eu fui aqui tentar cortar o meu Não tinha nada Nenhuma aberta Tudo com as plaquinhas lá Estamos aguardando Terminar a quarentena Mas fazer o que, né? Qualquer coisa a Mariana corta depois pra mim Ela falou que vai raspar Mas beleza Já entrou bastante gente aí Acho que já dá pra gente começar e falar um pouquinho sobre o assunto, né? Vamos lá A gente tava falando A temática é principalmente preparação de esmalte, né? Sobre a preparação de esmalte Você tinha me falado sobre alguns quesitos do esmalte Por ser um vidro moído Aderência na peça Dificuldade pra aderir Como é que faz o processo? Se você já tiver um início Você pode falar um pouquinho sobre o assunto Ó Primeiro Pra quem tá entrando agora e não assistiu da outra vez Eu expliquei que o esmalte cerâmico Na maioria das vezes Ele é Um pó fino Que não tem Plasticidade ou aderência Então é um vidro fino E desse vidro Mais ou menos De 10 De baixa temperatura Entre 10 e 15% deles só Tem material plástico O resto é como se você moesse uma areia bem fininha Ela sozinha Ela não consegue aderir na peça Então pra aderir na peça Ela conta também com a ajuda da porosidade da peça Então a peça vai chupar uma parte desse esmalte pra dentro E vai fazer com que ele grude na superfície da peça Depois de fundido Aí esse esmalte Ele vira um vidro E fica agarrado na peça pelos poros também O que eu quero dizer pra todo mundo Os de alta temperatura não Os de alta temperatura já tem uma quantidade maior De matéria-prima plástica Como caulinha e argila Eles já são mais fáceis de aderir Mas normalmente você sempre é bom Pôr um pouco de ligante Pra que segure esse esmalte na peça O suficiente pra você manusear a peça E colocar ela dentro do porno Sem esse esmalte cair pelo caminho Tá? Isso E aí os ligantes aí que você fala Sim, sim Aí César Eu fiz até um roteirinho Eu vou começar de trás pra frente Então é pro pessoal entender É pro pessoal entender A importância Da preparação do esmalte No efeito final da peça Tá? A maioria dos esmaltes comerciais Os esmaltes de baixa temperatura Eles 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 sozinhos Eles não tem defeito nenhum Vou dizer Quando esmaltar uma peça Ela vai ficar daquela cor Ela vai ficar daquela aparência Isso já tá testado na fábrica Isso já tá testado na loja Antes de vender O esmalte sozinho Ele não dá defeito Tá? A maioria dos defeitos Na cerâmica São de manuseio Tá? Preparação Aplicação E queima da peça Então É pro pessoal entender Da importância Da preparação É... Se você Não preparar um esmalte de beijo Basicamente Você vai ter Dois possíveis defeitos Na peça Um decorrente Do excesso De camada E um decorrente Da falta De camada Certo? Sim Então Pro pessoal entender Se você Baixar um pouco Essa câmera Ah Pra você ficar mais centrado Aí O pessoal Ver o cabelo novo Aí Vamos lá Você Você Os defeitos mais comuns De acontecerem Quando você tem Excesso de camada São Aqueles furinhos Que parecem Cravo na peça Tá? Falta de brilho Do esmalte Ou Falta de transparência Quando aquele esmalte Transparente Fica leitoso Craquelado Tem alguns tipos De craquelado Que são do excesso De camada E o escorrimento Esses são os efeitos Mais comuns Quando a gente Tá falando De excesso De camada Quando a gente Fala de falta De camada Aí Você tem Falha na aparência Que são as marcas De pincel Ou Um canto Com uma cor Outro canto Com a outra cor Ou A absorção Do esmalte Pela peça Tá? A camada É tão pequenininha Que depois que queima Parece que a peça Nem tá esmaltada É, você passa a mão Dá pra sentir o barro Não tem nem a cobertura Do esmalte Exatamente Então A gente tem que pensar Que a gente tem que Padronizar a camada Tá? E tentar manter O mesmo padrão Sempre Qual que é a camada Ideal De um esmalte Meio milímetro Pro lado de fora Da peça E meio milímetro Pro lado De dentro Da peça Tá? Já vou explicar Mais pra frente Um pouquinho E Então Pra gente Padronizar Esse Esmalte Cada um Prepara o seu esmalte E Tem um jeito De esmaltar Se fica bom Tudo bem A gente vai Padronizar A preparação Do esmalte Tá? Então Pra Pra você Padronizar Isso Você tem que ter O que? Padrão Tem que ser Sempre igual A absorção Da peça Do biscoito Cerâmico Eu não digo Pra você Que é o ideal Mas Uma Uma porcentagem Que a gente Costuma dizer Que é mais fácil De manusear E De esmaltar É o biscoito Em torno De 15% De absorção De água 15% 15% Depois Também Eu vou falar A forma Pra calcular A absorção De água Tá bom? Então Então a peça Tem que ter 15% E aí O esmalte Tem que ter Sempre A mesma Quantidade De água Tá Então Não é que tem que ter Sempre Tem que ter Aquele esmalte Seu Que você esmalta Que dá sempre Que você já Acostumado a fazer Que já tem uma Fórmula Ele vai Pra você repetir E conferir Se tá do mesmo Jeito Sempre Tem duas Fórmulas Tem dois Jeitos de calcular Que é Densidade Cálculo de densidade E cálculo de viscosidade Do esmalte Tá Então De novo aí Densidade O que que é? Densidade É O peso Daquele líquido Então é Quanto De pó Tem dentro Daquele volume De água Então A água Tem densidade 1 Então Um litro De água Vai pesar 1 quilo Certo Um esmalte É Uma quantidade Boa Pra você Aplicar Por pincel Por exemplo Ele tem que ter Entre 1,5 E 1,6 Ou seja Um litro De esmalte Preparado Tem que pesar 1,5 kg A 1,6 kg Tá? Então Na página Da Arte Brasil E eu pedi pra compartilhar Na sua também César Tá o cálculo De como calcular Densidade E viscosidade Então aí Fica mais fácil Que o pessoal Viscosidade O que é viscosidade? Viscosidade É a velocidade De escorrimento De um líquido Então Quanto Menos Menos Viscoso Menor É a velocidade É o Nel Não Perdão É o contrário Quanto mais Viscoso Viscoso Menor a velocidade Mais demorado Vai ser É Quanto maior a viscosidade Maior a velocidade Então você tem É O Água E o mel Tá? Pra você entender Sim Tá? Quando você vai preparar Um esmalte Pra banho Por exemplo A viscosidade dele O escorrimento dele Não pode ser muito lento Então a viscosidade Não pode ser Muito Grande Então por quê? Pra não ficar aquelas marcas de gota Que tem No fundo da peça Você mergulha e fica aquele Exatamente Mas Quando eu falo Densidade Eu não tô E viscosidade Não necessariamente Eles são iguais Então eu preparo Um esmalte Eu preparo Um esmalte Que tenha uma densidade De 1,5 E eu posso Mexer na viscosidade Dele Acelerar o escorrimento Sem Abaixar a densidade Exatamente O jeito mais fácil De abaixar É você colocando água Então você coloca A água Abaixa a viscosidade Mas aí a densidade Abaixa E o esmalte Fica ralo E tem problema Na pele Então você tem como Mexer na viscosidade Sem mexer na densidade Tá? Quando eu falo De densidade César Eu falo Da importância De você Padronizar A A densidade É porque se Eu falei pra vocês Antes Vou voltar no assunto Que o esmalte A camada ideal É meio milímetro Pra fora Meio milímetro Pra dentro Então Eu não sei se você vai conseguir Ó Então Você tem aqui Isso aqui é uma peça Eu desenho De uma peça cerâmica Então a peça cerâmica Ela tem Ela tem porosidade Tem vários poros Vários poros Aí você tem Sim A camada externa De meio milímetro E dentro da peça A peça tem que absorver Outro meio milímetro Tá vendo? Ah Entendi Dá pra ver Marrom aí Dá pra ver Meio milímetro Pra fora E meio milímetro Pra dentro Do corpo Da cerâmica É quando você falou Meio milímetro Pra dentro Eu fiquei pensando Meio milímetro Na parte interna Da cerâmica De não Que ela tem que absorver Meio milímetro De esmalte Pra dentro Do corpo Entende? Exatamente Que é pra você fazer Se você tiver Um barro Que tá fechado Demais Ela não absorve Se você tiver Um líquido Um esmalte Muito denso O coelho Também não absorve Exatamente Porque se você Tiver Uma peça Que tenha Pouca porosidade O esmalte Fica tão superficial Que depois Da queima Ele é capaz De descolar Da peça De saltar Pra fora Da peça Deixa eu só Falar uma coisa Rapidinho aqui Já entrou Bastante gente E a gente Vamos fazer assim O Caio vai explicar Todo o processo Que ele já tá Com ele Na cabeça Pra ir falando Aí no final A gente vai Tirar pra responder Algumas dúvidas Porque por exemplo Com certeza Muitas das dúvidas Vão ser respondidas No decorrer Da explicação Que ele tá fazendo Aqui Então vamos Seguir Depois a gente abre Pra ele explicar Vai lá Se você faz Um esmalte Que a densidade É muito baixa Ou ele é muito ralo Ou se a peça É muito ralo Ou se a peça Cerâmica Foi queimada Numa temperatura Muito baixa E a porosidade Tá muito alta Aí você tem Uma camada Pra dentro Da peça Maior Que a parte De fora E isso Pode acontecer De trincar A peça Depois Porque a dilatação Da peça E do esmalte São diferentes E aí se a interface É muito grande Você pode ter Outras complicações Entendeu? Por isso Por isso A importância De você Padronizar A preparação Do seu esmalte Pra poder Sempre manter Um padrão Perfeito Então Vamos dizer assim Já calculando A absorção Da massa Ou Se você não quiser Calcular E tá satisfeito Com a porosidade Da sua Da sua massa Não tem problema Mas é sempre bom A gente dar uma conferida De tempos em tempos Pra saber Se o forno Tá queimando direitinho Porque Uma absorção Alta Um biscoito Queimado Numa temperatura Muito baixa Pode dar Vários outros Problemas De outros Defeitos Que nós não vamos Falar agora Tá? Mas depois Eu vou passar A fórmula Direitinho Bom Pra gente Calcular A Padronizar A preparação Do esmalte Eu Fiz uma receitinha Básica Que depois Também a gente Pode colocar lá Mas quem quiser Eu vou falar Devagarzinho Quem quiser Anotar Preparação Básica Pra um esmalte De baixa Temperatura Também serve Pros de alta Mas Pra você entender Então Primeiro a gente Vai preparar O CNC Da outra vez Eu esqueci de falar Né César O CNC O CNC É um 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 aderente Isso Então Ele é um Ele é um Ligante Orgânico Que a gente Usa pra misturar No esmalte Pra depois De aplicado Na peça Cerâmica Ele dá Aderência Nesse esmalte O suficiente Pra você Manusear a peça E colocar Dentro do forno O CNC Também serve Como Um retardador De cercagem Tá Então Quando você Usa Esmalte No pincel Você Vai com o pincel Pra cá E vem com o pincel Pra cá O CNC Ele não deixa Que o Esmalte Seque Quando você Encosta O pincel Na peça Então Ele também Funciona Como um retardador De secagem Ele funciona Como um ligante E ele funciona Como um espessante Também Então se você Tem um esmalte Que você Prefere Trabalhar Com uma densidade Mais baixa Mas gosta dele Um pouco mais grosso Com uma viscosidade Mais alta Põe o CNC Também Tá Também É um espessante Um espessante Uma preparação Básica De esmalte E de CNC Vai O CNC Que eu vendo Na Arte Brasil E que na maioria Das lojas Cerâmicas Vende É um CNC De viscosidade Alta Então é um CNC Que a gente Coloca Uma colher Rasa De sopa Num litro e meio D'água E a água Fica já Grossa É bom Dizer que Existem vários E vários Tem mais de uma Centena de tipos De CNC Tá É Esses dias Eu fiz um experimento Lá no ateliê Comprei vários CMCs E fiz um experimento Assim pra ver A diferença Um do outro Porque o que acontece É que muitas vezes A pessoa se acostuma Com um determinado E quando ela pega Um outro Ela vai ver Essa diferença Você aconselha Aquecer a água Pra preparar o CNC É Ele dissolve Mais fácil Mas Eu normalmente Preparo o CNC E a gente Acaba usando Algumas horas Depois E ele já dissolve Sozinho Naturalmente Já dissolve Sozinho É A indústria cerâmica Costuma usar um CNC Também De viscosidade Mais baixa Então Você consegue Colocar Mais Cola Num litro e meio D'água Do que você Colocaria Num CMC De viscosidade Alta Quer dizer Então Se eu pegar Um CMC De viscosidade Baixa Eu consigo Deixar esse esmalte Mais grudento Pra ele Prender Na peça E se eu Trabalhar Com CMC De viscosidade Mais alta Ele vai Ficar Talvez Não tenha Aquela tanta Aderência Quanto eu Estou Querendo No meu Esmalte Pra determinados Trabalhos Que eu Vou Fazer Por exemplo É isso Que você Quer dizer Mas Você não Vai conseguir Alterar A viscosidade Do seu Esmalte Entendi Então Por exemplo Ele Ia ser útil Se você Aplicasse Sempre Por banho Ou Por Spray Por exemplo Banho Injeção Ou Spray E Já um CMC De viscosidade Alta Ele vai Deixar O esmalte Aparentemente Mais grosso E O escorrimento É mais difícil Existe Eu vejo Muitos erros Do pessoal Na questão Do CMC É se perder Nisso Que ele acha Que aquele esmalte Está grosso E ele vai Fazer uma Aplicação E aí Acaba falando Eu passei Duas demãos Já criou Uma camada Mas é porque Está grosso Mas na verdade Ele não está aplicando Só o esmalte Está com uma A densidade Está muito A densidade Está muito Diferente Exatamente Então César Você pode A outra coisa A indústria Ela não Eu vou dar uma receitinha Que vai uma quantidade De água E uma quantidade De CMC A indústria Ela geralmente Ela já prepara O esmalte Com a quantidade De CMC E ela não usa água Ela já usa o CMC Diluído Numa quantidade Maior Entendeu Por isso Que ela Ela costuma Ela costuma Usar Outros tipos De CMC Outros tipos Até de ligante O CMC Para a gente É o mais fácil É o mais comum É o que o pessoal Mais está habituado De usar Exatamente Então A receita César Era assim Uma colher Rasa De sopa Num litro e meio De água Pode ser água morna Não tem problema É O pessoal pode pegar Esse CMC E deixar descansando De um dia para o outro Também Não tem problema E ele vai dissolver É Ah Que tamanho Que é só a colher Bom Se você quer precisão Eu uso mais Sete gramas e meia De CMC Para cada litro E meio de água É Sete gramas e meia Para um litro e meio É Mas veja bem Isso aí gente É o que eu uso lá Então Para você Eu vou ensinar A acertar o esmalte Porque depois Cada um Da sua maneira Pode manusear melhor Isso Gente Novamente O pessoal que está entrando A gente vai abrir Para perguntas daqui a pouco O Caio vai fazer Toda a explanação Da temática E com certeza Ele vai responder Um monte de perguntas No meio do caminho Então Vamos manter a calma Então César Aí você vai Você preparou Esse litro e meio D'água Ah E outra coisa Se você Vai preparar Só 100 gramas De esmalte Você faz A proporção Tá Divide essa fórmula Faz a proporção Então vamos lá É Pega-se um litro e meio De CMC preparado Deixa ele lá De lado Guardadinho Aí você vai pegar Um quilo De esmalte Em pó Vai misturar 350 ml De água E 250 ml Deste CMC Que você preparou Preparado Tá Então o total De líquido São 600 ml De líquido Para cada Quilo de pó Tá Isso vai te dar Um esmalte De baixa Temperatura Com mais ou menos 1,5 De densidade Vamos lá Vamos lá Pessoal Pra vocês entenderem Ele tá falando Que é Isso Pra arredondar O trabalho Pra vocês calcular Com um quilo Mas aí é só Vocês fazerem A continha Pra quando vocês Foram usar 100 gramas 200 gramas O que seja Vocês fazem A continha Aquela regrinha Que a gente Tá acostumado A fazer Na matemática Beleza Exatamente Aí É o seguinte Beleza Preparei Ah Caio Esse esmalte Tá uma droga Pra mim Não tem problema Essa é uma Fórmula Básica De início Pra todo mundo Preparar O esmalte Do jeito Que achar melhor Então pra quem Gosta do esmalte Mais grosso Precisa do esmalte Mais Grosso Vamos falar assim Primeiro Você mede E mede a densidade Deu 1,5 De densidade Tá ótimo A densidade Do esmalte Tá ótimo Se a densidade Deu 1,3 A densidade Tá baixa Então o que Que você tem Que fazer Diminuir A quantidade De líquido Tá Então o primeiro Passo Gente É padronizar E fazer Uma densidade De boa Esquece a viscosidade Por enquanto É densidade Sim Então Você Deu uma densidade Muito baixa Você tem que colocar Menos água Menos água Menos água A princípio Não vamos mexer Na quantidade De CMC Só diminui A quantidade De água Deu uma densidade Muito alta Vai Você usou A mesma fórmula Para um esmalte Que você tinha Preparado aí E ficou uma pata Ficou com 1,5 De densidade É só colocar Mais água Tá Até Ficar Até Ficar No valor Que você imagina Para a sua densidade Então Só fazendo Só fazendo Um parênteses César Densidade Boa Que eu imagino Ideal Para quem trabalha Com pincel É entre 1,5 E 1,6 1,5 1,6 Para pincel Para quem trabalha Com banho Que vai jogar O esmalte Na peça 1,4 Vai jogar Banho 1,4 Aerógrafo O compressor 1,4 Também E imersão 1,5 1,5 Tá bom Pincel Pincel É aceitável Até um pouquinho Mais Jogar Já é um pouco Menos E imersão Já é um valor Mais exato De 1,5 Então esses valores Que vocês tem que ficar Na cabeça 1,4 1,5 1,6 De peso Do material O que a gente Tá falando A gente Tá falando De densidade Só agora Só densidade Eu preparei Esse esmalte Eu tenho No ateliê Uma pequena Provetinha Que mede 100ml Que eu pego E eu pego Lá Encho ela Com 100ml E vou Eu zero A minha balança Com a proveta Para o peso Da proveta Não contar E aí eu vou Colocar o meu esmalte Lá na balança Quando eu colocar Na balança Esse aí se for Por exemplo Para pincel Ele vai ter que dar 150 gramas Na balança Certo? 150 gramas Ou um pouquinho mais Pode ser aceitável Se for para pincel Se for para banho Que é jogar Na peça E coisa assim 140 gramas De densidade Isso aí É o que você Tá falando De padrão Para você manter Dentro do esmalte Inicial Vamos dizer assim Se você tiver Que alterar A fórmula Do cálculo Está no Instagram Da Arte Brasil E no do César Densidade É peso Dividido Pelo volume Tá? Então é peso É o que pesou Lá na proveta Dividido Pela quantidade De esmalte Que você colocou Nela Ou seja 160 gramas Dividido por 100ml 1,6 Ok? Tá? Então Depois eu posso Repetir a fórmula Ou mandar a fórmula Eu te mandei Né César? Você mandou Só na preparação Do CMC Se eu não me engano Depois a gente coloca lá Depois a gente vai colocar O Caio me manda Aí o Arte Brasil Também Não sei quem está conversando Da Arte Brasil Já está avisando Que já vai colocar Depois lá também E aí você se encontra Essa densidade Padrão Que eu falei pra você Serve pra qualquer esmalte Alta, baixa Média, temperatura Esmalte cru Esmalte fritado Fritado Tudo Tudo Eu só tenho minhas dúvidas De engob Tá? Engob Geralmente a densidade É um pouquinho mais alta É um vírgula É porque tem que estar Muito material Arigiloso Então dá uma diferença Grande Aí César Vamos lá Nós Acertamos o esmalte Cada um colocou lá A quantidade de água Pra chegar na densidade Padrão Que a gente julga ideal Certo? Beleza Colocamos lá Agora nós vamos acertar A viscosidade Então Pra você acertar A viscosidade Se você Não pode colocar água Porque se você Entrar com água Pra 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 Baixar a viscosidade Na realidade Porque a gente fez a conta ali Que foi Da água O CMC E o pó Pra calcular A densidade Pra ter a densidade Do esmalte Se eu introduzir Qualquer um desses elementos Agora Seja o pó A água Eu vou mexer Na minha densidade Que já está regulada Agora eu vou trabalhar A viscosidade O pessoal Entender da viscosidade É o líquido Escorrendo Ele tem que ter Um movimento De escorrimento Pensa na sua cabeça Igual o Caio falou O mel Escorre de uma maneira E a água Escorre de outra maneira É isso que ele vai falar Agora Como vai mexer Na viscosidade Hum Essa aqui Essa aqui Fui eu que fiz César Ah é? Aí ó Então César Vamos lá Viscosidade Você até postou Um tempo atrás Você postou Uma técnica Que era Se não me engano Uma caneca Que era Tinha uns escorrimentos Do lado de fora Não é? Isso Isso Ali A gente brinca Só com viscosidade Isso Porque se você Abaixar A viscosidade Exatamente Pegou César? Tá cortando Calma aí Tá cortando Vai lá Então Você Pegou Aquela parte Da caneca Que você fez Com o escorrimento Então ali você Aperta Isso O pessoal adora Esse efeito O pessoal adora Esse efeito De fazer o esmalte Escorrer sozinho No processo Então Geralmente César Essas canecas Escorridas Que a gente vê Isso aí Você Não é a fusibilidade Do esmalte Geralmente É o esmalte Tá naquela Posição E quando Termina a queima Ele fundiu Mas antes da queima Já tem aquela gota Na lateral da peça Então Aquela técnica É só Trabalhando com a Viscosidade do esmalte Tá bom? Então vai Acertamos Acertamos lá direitinho A nossa Densidade Vamos trabalhar A viscosidade Então você tem Para mexer na viscosidade Você tem É Os defloculantes Que são Os Os aditivos Que vão Influenciar a viscosidade Vão tornar O líquido Mais Fluído Fluído Os defloculantes Os mais comuns São É Silicato de sódio E o Tripolifosfato De sódio Para o esmalte O melhor É o Tripolifosfato De sódio Tripolifosfato É Os esmaltes Que contêm Muito magnésio Aí eles vão Precisar Do silicato De sódio Então É muito raro O silicato De sódio A gente usa mais Para deflocular Argilas E engobes Que tem uma quantidade De magnésio maior E aí eles precisam Do silicato de sódio Esses defloculantes Eles funcionam como? Eles afastam As partículas Tá? Eles afastam As partículas Os grãos Do esmalte E tornam ele Mais fluido Sem a necessidade De colocar água Tá? Então Aí você tem O esmalte Está grosso Mas ele está Numa densidade Boa Você tem que Deflocular ele Com o tripolifosfato De sódio Geralmente Mais do que o silicato Certo? Ah E o contrário Se o esmalte Está ralo E a gente Quer deixar ele Mais Caldaloso Assim Mais grusso Então aí você tem É Vinagre Que é o ácido Acético Você pode usar Sal de cozinha E você pode usar O próprio CNC Então na hora Da preparação Eu dei uma receitinha Que vai 250 de CNC 350 de água Né? E aí O esmalte O esmalte Ficar muito raro Você inverte Coloca Mais CNC Menos água Você não vai Alterar a densidade Ele vai ficar Mais grosso Entendeu? Sim Então Isso Não tem Uma regra Tem gente Que tem a mão Mais leve Prefere o esmalte Mais grosso Tem gente Que tem a mão Mais pesada Prefere o esmalte Mais fino Tem biscoito Que está queimado Tem massa Que sinteriza Mais numa temperatura Precisa De um esmalte Menos discoso Ou mais discoso Isso é da mão De cada um Então eu estou dando As ferramentas Para a gente Preparar o esmalte E a partir do preparo Tomar nota E aí você tem Padrão de preparo Isso Ontem Eu estava Escutando Um bate-papo Aí Num grupo De cerâmica E uma pessoa Disse Que preparava O esmalte Com Uma quantidade De CNC Aleatória Assim Aleatório Você pode Depois Fazer Umas peças Magníficas E o pior É que você Nunca mais Consegue Reproduzir É Você não vai ter controle Do que você está fazendo Exatamente Então assim A pior Coisa que tem É quando você faz Uma peça Boa E não consegue Reproduzir E não quando a peça Está ruim Quando a peça está ruim Você não quer fazer de novo Então A importância De você Padronizar Primeiro A importância De você saber Que é importante O preparo do esmalte Depois Você tem Ferramentas Para manter Esse padrão Esse controle E aí Você Chega no seu ideal E mantém Certo? Show Então César Basicamente Era isso Que eu tinha que falar A gente pode agora Isso Deixa só Só para a gente Engatar Que o pessoal Entender O que a gente Está falando aí É para você Preparar o seu esmalte De uma maneira Que você possa Controlar Esse trabalho Que você vai fazendo Para você repetir Em outras situações Coisa assim E normalmente O pessoal também Que compra muito Esmalte pronto Tem aquela Compra em pó Para preparar Então o que o Caio falou Foi todas as etapas A gente perguntou aí De imersão E coisas Tem a viscosidade A densidade Principalmente A densidade Para o pessoal Da imersão E aí você Tem que fazer Seus testes Vamos pensar Numa seguinte Situação A pessoa Começou a fazer O esmalte Dela lá Começou a colocar Água Exagerou Na quantidade De água E ou ela Não tem Mais pó Para equilibrar E aí O que faz Eu lá no ateliê Eu faço um processo Que é assim Como eu não trabalho Com CMC Porque eu faço Muita imersão Não trabalho Muito com CMC E aí todo mundo Questiona Mas eu tenho que explicar Que é assim Gente Meu trabalho É imersão Eu compro Matéria-prima Para fazer meus esmaltes Eu trabalho Com muito esmalte Que é mais Material Orgânico Não Material cru É isso Mais plástico E aí A aderência Para mim é suficiente A gente já coloca No forno Não fica manuseando Não tem esse processo Então eu não uso muito Mas se eu encarar Um problema desse Com esmalte Que eu gosto Eu vou ter que fazer Essas correções Que o Caio colocou Aí lá se eu exagerei Na minha quantidade de água Um processo que eu faço É eu deixo ele decantar Há um tempo Ele decanta bastante E eu consigo retirar Um pouco da água Não sei se tem algum outro método Que dá para tentar fazer isso Ah Não César É isso mesmo É isso mesmo Alguns esmaltes Você vai ter uma dificuldade maior Para ele decantar Porque ele vai ter Uma quantidade maior De matéria-prima plástica Mas O normal É isso mesmo Você espera decantar E aí você Tira o excesso de água Tá? Isso Deixa eu ver Está rolando umas perguntas Deixa eu Já veio bastante perguntas aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Como corrigir um balde Com densidade 0,3 Trazendo para 0,5 1,3 Trazer para 1,5 De densidade Espera decantar Tira um pouco de água Que tem na 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 superfície Travou o vídeo do Caio ali Vamos ver Deu uma travada No vídeo do Caio Vamos ver se volta aqui Gente O vídeo do Caio Travou Mas eu já vou falando aqui Não sei se vocês estão Me acompanhando Tá? As fórmulas Que o Caio falou Na Arte Brasil Agora O Caio Queria Eu vou chamar de novo Tá? Tanto na Arte Brasil Como na No nosso Instagram Vou colocar Daqui a pouco Tá? Vou chamar o Caio De novo aqui Vamos ver se ele Se ele volta Será que é a internet dele Que caiu? Não Ele tá em casa A internet dele caiu Tudo bom CMC usa também Para imersão? Sim Usa para imersão Gente Você pode usar Para imersão CMC Não tem problema nenhum Vamos ver aqui Se o Caio chamou Não Vou tentar chamar ele É gente A internet do Caio Caiu mesmo Vamos ver se ele entra aí Vou tentar ver se eu consigo Responder aqui Vamos lá Bentonita Que não tenha Qualidade Como os nossos americanos Essas coisas tem que ser Para o Caio Tem alguma Espessura de padrão De esmalte Que aplique Três camadas Mas Pode fazer pergunta Gente Só que Especialista Maior Caio Vamos ver se a gente consegue Se conectar com ele de novo Estava indo bem Fórmula 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 A gente vai estar Depois Nos instagram Tá É Nos instagrams mesmo Vai estar no meu E no da arte Brasil Só vocês Entrar Nos instagrams Vai ser colocado Lá Nos dois instagrams As fórmulas Que o Caio falou Tá É É É É gente Infelizmente Caiu Caiu Mesmo Deve ter perdido A internet Não Estava indo bem Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo aqui agora Eu vou entrar de novo Pra ver se eu consigo Entrar com o Caio Pra gente dar sequência E eu salvar Esse vídeo Pra não acontecer De dar algum problema De eu perder esse vídeo E depois eu não consegui É 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 Eu vou sair e vou entrar de novo Tá bom gente Vou sair e vou entrar de novo E aí a gente continua